É, às vezes a vida dá dessas Mas qual é a pressa, meu amor? Nosso futuro não é nenhum mistério Estaremos enterrados em algum cemitério Sei que um dia eu vou morrer Sabe que isso também vale pra você Mas enquanto esse dia não vem Quero passar todos os outros ao seu lado Meu bem, você tem que se entender Minha vida só se torna doerada Com você tem que concordar Enquanto a nossa hora não chega A gente pode se beijar, pode aproveitar Enquanto a nossa hora não chega A gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega A gente pode se beijar É, às vezes o tempo se fecha Nem fece, nem reza E a vida só vai mudar Porque se a gente se conheceu Não foi água do destino Nem de certos de Deus Na verdade esse cai Já morreu Meu bem, você vem se entender Que a minha vida só se torna doerada Com você tem que concordar Enquanto a nossa hora não chega A gente pode se beijar, pode aproveitar Enquanto a nossa hora não chega A gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega Eu dei você, preciso entender Que a minha vida só se torna doirada por você Tem que concordar Quando a nossa hora não chega a gente pode se beijar Pode aproveitar Quando a nossa hora não chega a gente pode se beijar Quando a nossa hora não chega a gente pode se beijar Quando a nossa hora não chega a gente pode se beijar Quando a nossa hora não chega a gente pode se beijar